Genilson Nascimento em Ritmo de Seresta Vol. 2 Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração não tem lugar pra dois Será que você não tem medo de sofrer depois Eu não consigo entender o seu jeito de amar Amor a três eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar 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 Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Quando você está Quando você está comigo Você pensa nele Quando você está com ele Se lembra de mim Como posso aceitar Um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Ou ele ou eu Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Eu não posso dividir você Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Fica comigo, eu quero te amar Fica comigo, eu quero te amar